Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícia. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Luto Morre apresentadora de TV aos 41 anos, após grave acidente de carro, filho da famosa também faleceu. Mariana Ribeiro foi apresentadora da extinta TV com, que pertencia ao grupo RBS, era casada e mãe de um menino. Morreu, na madrugada deste domingo, dia 8, a apresentadora Mariana Ribeiro em um grave acidente de carro com outras três vítimas fatais. Segundo informações do UOL, a famosa voltava da festa de aniversário do pai em um veículo chamado por aplicativo junto com o filho, de 4 anos de idade. Um outro carro teria invadido o canteiro da estrada, invadiu a pista na contramão e atingiu o automóvel que a levava de frente. O responsável, identificado como Vinícius Carvalho, de 24 anos, morreu. O motorista do carro de Mariana Ribeiro, identificado como Luiz Gustavo Bezerra, também de 24 anos, morreu na hora, assim como a apresentadora e o filho dela, o pequeno Ricardo. Saída da TV No ano passado, Mariana Ribeiro, de 41 anos, havia anunciado que estava mudando os rumos da carreira. Ela decidiu deixar de vez a televisão para se dedicar a uma empresa própria envolvendo saúde física e mental. Hoje, todos os meus projetos envolvem impactar o maior número de pessoas com um tema fundamental. Melhorar a qualidade de vida e a saúde de todas as pessoas que pudermos alcançar com a informação mais atualizada pela ciência, havia dito em um desabafo. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.